Couve tem carboidrato? Olá, tudo bem? Se inscreva no nosso canal e ative as notificações. A couve é muito usada em saladas e em receitas de suco detox. Sabemos que a couve é uma queridinha quando o assunto é vida saudável. Mas muita gente segue dietas onde é preciso cortar o carboidrato. Será que a couve tem carboidrato? Apesar de não ser uma quantidade elevada, a couve tem carboidrato. Uma xícara de couve picada tem aproximadamente 6,7 gramas de carboidratos. A couve refogada tem 9,92 gramas de carboidratos. Lembramos que a quantidade de carboidratos aumenta de acordo com os ingredientes usados para refogá-la, como a manteiga, azeite e outros. O carboidrato da couve é um carboidrato complexo, que não eleva tanto os níveis de glicose no sangue, além de ter uma tendência menor de ser convertido em gordura. Compartilhe esta informação. Até mais! Tchau! 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 Tchau!